Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui para mais um, sim, a revista radiofônica da PAN que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta, 17 de julho, 2019, sejam bem-vindos. Polêmica do Dias, tudo sobre a decisão do presidente do STF suspendendo uma série de investigações no país com dados do COAF. Vai fritar hambúrguer, mais novo comunista na praça, vejam vocês que os extremistas não tem limites, né? Danilo Gentili diz no Twitter que foi demitido do SBT por ter criticado a possível nomeação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Tempos modernos. A música criada e imortalizada por Lulu Santos nos anos 80 ganha nova versão nas vozes dos nossos convidados de hoje, Tony Garrido e Fernanda Abreu. A iniciativa é uma celebração à geração que passou dos 50 anos de idade. É sobre essa geração da qual eu, aqui, que vos falo, faço parte, que a gente vai ter muito a falar daqui a pouquinho, nesse morning que, como eu disse, ó, tá só começando. Ah, que maravilha, né? Esse clássico da música brasileira. Aí assim eu dou os bons dias aqui, os bons dias, já que falamos de dias e outros dias, ministros dos supremos. Bom dia, Pefi. Bom dia, Edgar, bom dia, Vini, bom dia, Caio, que está pra chegar, bom dia, mortadelas e bom dia, hambúrgueres. Vamos agora. Ah, hambúrguer. Não é mais coxinha. Não é mais coxinha, agora é hambúrguer. Teve um upgrade. Teve um upgrade. Agora, gente, se a gente vai falar, é da nossa hashtag, porque olha só, nos anos 80 teve muita gente cantando a plenos pulmões, essa música que o Edson tocou, e dizendo coisas como eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera. Com habilidade pra dizer mais sim do que não. Exatamente isso, Edgar. Será que essa era chegou mesmo? Será que ela vai chegar? Será que o que dizia tempos modernos não passou de uma ilusão? Então, sei lá, vamos refletir a respeito desse ponto e também sobre coisas positivas, como, por exemplo, o fato de as pessoas hoje chegarem à maturidade com muito mais saúde, muito mais ativas e etc. E você que viveu intensamente os anos 80 ou não, interaja com a gente usando a hashtag Eucinquentão. Eu achei que isso foi o indireto do diretor na escolha dessa hashtag, ainda estou longe dessa fase. Tô inserido nessa, hein? Hashtag Eucinquentão, vamos para os trending topics, teremos frêmio sem placar. Olha aqui, você também interage pelo WhatsApp e o tema é o mesmo, você faz essa reflexão com a gente sobre os 50 anos de idade, sobre essa fase da vida. Seriam os 50, os novos 30, Fefito, não sei? Sim, por que não? Porque assim o meu 30 pode ser o novo 18. Tô pensando no colágeno aqui. Você reflete com a gente em mensagens em vídeo pelo 1193117009, sobre o que é ter 50 anos, sobre essa fase da vida, se você ser um cinquentão ou uma cinquentona, conta pra gente em vídeo 93117009, prefixo 11. No mais, você pode nos assistir pelo nosso aplicativo, assim você leva a programação da Pan pra conferir onde e quando você bem entender. Também pelo nosso portal jp.com.br, pelo nosso canal youtube.com.br, e nas mídias sociais, estamos no Instagram e também no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida. E amarradão, como eu sempre falo, amarradão já fala que é cinquentão, né? Se você usar essa gíria, né? Não parece não, bicho. Não parece, né? 1193117009, lembrando, é o nosso canal pra você participar pelo WhatsApp. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning tá só começando. O presidente do STF, Dias Toffoli, atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro e suspendeu todas as investigações em curso no país com base em dados fornecidos pelo COAF e pela Receita, sem autorização judicial. Controversa, a decisão monocrática foi tomada na segunda-feira, durante plantão do judiciário, e vai ficar valendo até o dia 21 de novembro, quando o Plenário do Supremo se reúne pra deliberar sobre o tema. Vamos direto à Brasília, conversar com ele, que tá de volta, renovado, das férias, pelas cidades históricas de Minas Gerais, que eu sei, Zé Maria Trindade. Bom ter você de volta aqui, Trindade. Aê! Boa Zê! Nada como a estrada real pra refletir ali nas montanhas de Minas. Muito bem, obrigado. Que beleza, respirando ares puros e frescos, tomando água limpa. Ô Trindade, quero saber o seguinte, como é que o mundo político e jurídico reagiu a essa decisão, como eu disse, monocrática aqui do ministro, presidente do STF, o Dias Toffoli? Pois é, o comentário aqui se dividiu entre a nomeação do filho do presidente para a Embaixada dos Estados Unidos e esta decisão do ministro Dias Toffoli. No Congresso Nacional, todos tentavam entender exatamente qual é a extensão desta decisão importante. Assusta, Edgar, que o presidente do Supremo Tribunal Federal tenha tomado por liminar uma decisão tão importante e que não seria tão urgente assim, poderia muito bem aguardar a volta dos ministros, já que estamos aí no recesso no tribunal, aguardar a volta dos ministros. Mas uma decisão tão importante que pode interferir em várias outras operações da Polícia Federal. Veja bem, desde lá o Mensalão, Lava Jato, a base do combate ao crime organizado é a movimentação financeira. Esse é um artigo chamado Caminho do Dinheiro, né? Todos os crimes, tráfico de drogas, tráfico humano, corrupção, tudo isso passa por lavagem de dinheiro. Não adianta só receber o dinheiro, é preciso lavar, senão ele não pode ser usado. E esta decisão, segundo avaliações aqui, impede a existência do COAF. Esse órgão, que era desconhecido há pouco tempo, foi alvo de uma disputa na primeira medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, transferindo de volta o COAF para o Ministério da Economia, agora volta a ser discutido. Em novembro, o Supremo vai decidir no plenário se os dados do COAF podem ou não serem usados para a investigação do Ministério Público. Agora, o estranhamento maior é que o discurso do senador Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, que eu chamo franquia Bolsonaro, né? Era de transparência, de investigação. E ele quebra esse cristal a dizer, olha, investigação aqui não. E isso levou muita gente a ficar aqui estranhando esta decisão. E, olha, Edgar, uma lei boa é que é aprovada no Congresso e sancionada e passa pelo Judiciário, né? Só depois da decisão do Judiciário que se decide se uma lei vale ou não, se ela é boa. E isso já passou pelo Supremo. E o Supremo decidiu em turmas, né? De que os dados do COAF podem ser usados para a investigação do Ministério Público. Muito estranha essa decisão. Ô Caio, qual é o potencial disso afetar aí a uma série de investigações, inclusive a Lava Jato? É tremendo, né? E a sociedade brasileira, né? Seja por preconceito ou por conceito mesmo, ela já enxerga com muitas reservas a atuação do presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Há dúvidas muito pertinentes quanto à isenção e à competência intelectual desse magistrado. Afinal, ele era advogado do Partido dos Trabalhadores e fracassou aí nas suas duas tentativas de ingresso na magistratura por concurso público. Verdade seja dita, se a justiça brasileira fosse uma árvore, o Dias Toffoli seria um grande jabuti no seu galho mais alto. Só que nesse caso, todo mundo sabe quem colocou o jabuti na árvore. Bom, a tese da liminar, voltando aí um pouco para a pauta, ela é tão simples quanto é equivocada, porque ela suspende as investigações e os processos de iniciativa do Ministério Público que são realizados a partir desses relatórios do COAF, mas que não são previamente autorizados pelo Poder Judiciário. Essa é a tese. Eu recomendo ao ouvinte que visite o canal de Os Pingos nos Is no YouTube e assista a uma entrevista muito didática, muito esclarecedora do procurador doutor Hélio Telho sobre essa decisão absurda. Então, eu vou sintetizar mais ou menos o que, tentar sintetizar o que o doutor explicou na entrevista. O COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ele atua há mais de 20 anos com a mesma metodologia, o que endossa a sua constitucionalidade e a constitucionalidade dos seus atos. E como que funciona? O COAF, ele não tem poder de investigação ou acesso direto aos dados bancários e às movimentações financeiras. Ele age sob provocação, ou seja, ele recebe as notificações dos bancos quando há movimentações atípicas. E o que seriam essas movimentações? São transferências e depósitos fora da normalidade bancária de uma pessoa comum. Então, isso pode caracterizar o indício de um crime. Isso é muito importante. Essas movimentações atípicas, elas são classificadas dessa forma conforme critérios pré-estabelecidos pelo Banco Central. Certo? Então, por exemplo, quando você tem grandes quantias depositadas em espécie num curto período de tempo. Por exemplo. Bom, uma vez que o COAF é notificado pelos bancos, ele faz cruzamento de dados para determinar a força desse indício e a partir daí ele comunica o Ministério Público com base nesse relatório de inteligência financeira. Aí sim, o Ministério Público vai a juízo e ele vai requerer a quebra do sigilo bancário e fiscal do agora investigado. Portanto, isso é que é muito importante frisar. Sem autorização judicial, banco nenhum revela o extrato de ninguém. Então, o COAF não consegue ter acesso às informações bancárias das pessoas. Então, esses são os fatos de qual é o modus operandi do Conselho. E o que diz o direito? O direito oposto, não o direito interpretado pelo Sr. Dias Toffoli. A lei da lavagem de dinheiro, que é a Lei 9.613 de 1998, que inclusive cria o COAF, e a Lei do Sigilo Bancário, que é a Lei Complementar 105 de 2001, eles não exigem decisão judicial prévia para a produção e comunicação dos relatórios do COAF. E são eles que alertam o Ministério Público sobre as movimentações atípicas que embasam o pedido de investigação. Então, aqui o problema é uma questão elementar de causa e consequência. Sem relatório do COAF, o Ministério Público não consegue adivinhar, vamos dizer assim, a fumaça do crime e justificar uma investigação. É um embrólio, bem lembrado pelo Constantino, quando ele falou que deu um bug aí com relação à figura do Dias Toffoli, que você coloca e relembra aqui para a gente que foi advogado do PT, não conseguiu bem suceder nos exames para galgar o espaço da magistratura e foi colocado no Supremo Tribunal Federal, nos governos do Lula, se não me engano, ou da Dilma, do Lula, né? Agora, você vê, ele tomou uma decisão que, na prática, favorece a defesa do Flávio Bolsonaro, que, inclusive, havia pedido para que o processo fosse interrompido. Eu fico perguntando, Trindade, vejamos aqui, com tantas teorias conspiratórias pelas quais estamos sendo bombardeados ultimamente, quem teria vazado esses dados? Com que intuito esses dados foram vazados, dados sigilosos, né? E utilizados de forma onde a lei não prevê, né? Que não tem validade, quer dizer, judicial, já que foram vazados dessa maneira. Quem teria feito isso e com que pretensão? Quem forneceu essas informações? É, uma poderia, sim, ser uma ação orquestrada, inclusive já prevendo essa possibilidade de defesa, né? Ora, se temos um vazamento, olha aqui, esse vazamento não é correto, a justiça não pode se utilizar deles. Olha onde nós estamos, hein? E para onde caminham os nossos pensamentos? Fico pensando, qual foi o interesse desse vazamento? Com que intuito ele aconteceu? É uma questão que paira aí no ar, né? Pois é, e o vazamento não aconteceu no COAF, quer dizer, o COAF não é culpado, né? Ele detém, sim, os sigilos, os relatórios são sigilosos, e há uma transferência, não uma abertura do sigilo, mas uma transferência para o Ministério Público fazer o seu trabalho. O Caio disse muito bem, é uma fonte inesgotável de informações para combater o crime organizado, que é o crime mais perigoso, né? O crime organizado, e isso vazou alguns detalhes que são, além do COAF, que vazaram, esses detalhes vazaram na investigação posterior, inclusive do Fabrício. Então, se a decisão do Dias Toffoli estiver correta, nada pode acontecer em termos de investigação criminal que é a mais moderna no mundo. Depois do episódio de 11 de setembro, os Estados Unidos decidiram investigar muito o caminho do dinheiro, porque não se faz nem mesmo uma programação criminosa sem uma transferência de dinheiro, sem um financiamento. Então, esta é a técnica moderna. Ontem, o doutor Hélio Telho, no programa Pingos nos Is, que está à disposição de todos aí, obrigado, Caio, por lembrar dessa entrevista, ele foi muito claro sobre a ameaça ao COAF e a todas as investigações. Lembrando ele, Edgar, olha que perigo, de que se isso prevalecer, a Polícia Federal, a Justiça, terão que devolver a condenados bens, dinheiro e toda a investigação seria considerada inválida. É uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, não é de um ministro qualquer que acordou de manhã, ah, eu vou mudar essa definição. É do presidente do Supremo. A derrota de um presidente do Supremo no plenário sempre foi considerada muito grave por aqui no Supremo. Agora não, a guerra de liminares virou bagunça no Supremo e agora são 11 Supremos, né? De certa forma, viu, Edgar, complementando o que o Zé Maria falou, o Dias Toffoli está sendo coerente com a doutrina laxativa que solta tudo e todos, né? É característico dele e da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E a gente falou das consequências, tem consequências no presente, no futuro e no passado também, porque, como bem colocou o Zé, além de você suspender as investigações presentes e inviabilizar as investigações futuras, a decisão, ela se confirmada, né? Ela pode anular processos dos últimos 20 anos. Então, você vê, aqui é muito importante pontuar isso, é um vício, suposto vício, na origem da investigação, anulando 20 anos de processos. Todas as penas, todas as recuperações, apreensões, confiscos de bem, isso é o caos judicial, é a insegurança jurídica total. Só que é a mesma lógica proposta por quem? Pelos defensores da vaza jato. Porque, da mesma forma, baseada numa interpretação controversa e criativa da lei e do espírito da lei. Tanto que a rede, o partido político, o rede, fez o pedido de suspensão de qualquer investigação sobre quem? Sobre o Glenn Greenwald. Inclusive, isso está mencionado no pedido, via COAF, que, como a gente explicou muito bem, não vai atrás de pessoas, só recebe alerta de bancos. Então, você imagina, se o sistema bancário flagra uma movimentação atípica envolvendo o Glenn Greenwald, ele comunica o Ministério Público, o Ministério Público agora está de mãos atadas e não pode investigar a suspeita sobre o cara, ele tem um salvo conduto. Isso é um grande absurdo. Então, quem apoia a tese da Vaza Jato, do Intercept, dessa turma, por coerência jurídica, deveria apoiar a liminar do Toffoli. Aqui a gente está falando daquela corrente jurídica do garantismo. Olha o que diz a sentença do Toffoli. Abre aspas. Considerando que o Ministério Público vem promovendo procedimentos de investigação criminal sem supervisão judicial, o que é de todo temerário do ponto de vista das garantias constitucionais, revela-se prudente suspender esses procedimentos. E pelo que militam esses garantistas? Eles acreditam ou fingem acreditar que o direito penal e todo o processo judicial é um direito do acusado. O interesse público, a busca pela verdade, pela justiça real, eles ficam em segundo plano. Porque o garantista é um interessista. E qual é o interesse dele? É livrar o culpado da punição ou da maior punição. E não à toa, eles costumam ser advogados, cujo único compromisso, e aqui não estou fazendo juízo de mérito sobre isso, mas o compromisso do advogado é com o seu cliente. Por isso, eles vão sempre colocar o processo muito acima da realidade, da verdade e da justiça, porque na cabeça desses caras faz sentido, sim, e é do interesse deles, econômico, inclusive, libertar e indenizar criminosos por brechas legais na interpretação processual. E quem que está do lado oposto? Adivinha? São aqueles que respeitam as garantias constitucionais, todas elas, mas eles entendem que a lei serve à justiça, e assim interpretam os dispositivos. Por exemplo, o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, no Rio de Janeiro, o procurador Eduardo Elrage, que disse o seguinte, a decisão suspenderá praticamente todas as investigações de lavagem de dinheiro no Brasil. O que é pior, ao exigir decisão judicial para a utilização dos relatórios do COAF, ignora o macrosistema mundial de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, e aumenta o já combalido grau de congestionamento do judiciário brasileiro. Lembrando que a suspensão não significa o encerramento, né? É bom que seja dito e esclarecido isso aqui. Isso vai ser, muito provavelmente, retomado e colocado em plenário para que seja virimido O problema é justamente esse, que a pauta está para novembro, e só quem pode reverter essa decisão liminar é o próprio ministro, a turma ou o plenário. E lembrando que não caduca, porque esse tempo que está suspenso, ele não conta para você caducar. Eu acho o escárnio, gente, eu acho o escárnio. Aliás, deixa eu só falar uma coisa muito rápida. A gente vive tempos de vale tudo, em que todo mundo ou é do time A ou é do time B, e parece que pode se passar a mão na cabeça de quem é do seu próprio time para não ficar ideologicamente comprometido. Essa é a hora das pessoas que se dizem contra a corrupção e põem camisa verde e amarela e tudo mais, reclamarem. Porque é um escárnio que a USTF suspenda as investigações de alguém que representa vocês, inclusive está lá, eleito por voto público. É um absurdo isso. O Fefito, mas eu acho importante deixar claro também aqui, porque tem coisas diametralmente opostas nessa questão de vazamentos, né? Você falou primeiro da questão do pedido pelo PSOL de suspensão de investigação. Qual a investigação? A PF está investigando? O Glenn Greenwald? A PF está investigando? O COAF está investigando? O ministro não diz claramente isso. O COAF também, sei lá, na figura do Paulo Guedes, também não diz isso claramente. Tem que ficar claro. Se não existe, e se existe uma investigação correndo aí às sombras, isso me parece característico de um outro tipo de regime. Até porque a investigação tem que ser motivada por essa movimentação atípica que no caso do Glenn parece até que agora não aconteceu. Um outro tipo de regime que não é o nosso, o regime republicano. Agora, a simetria oposta aí tem o seguinte, nós temos vazamentos de tudo quanto é lado. o crime, do hacker que vaza uma série de chats e informações comprometedoras que revelam aí, levantam suspeição a respeito de um processo legítimo de combate à corrupção e ninguém fala contra o combate à corrupção, só fala do processo, do devido processo legal e como as coisas são feitas fora dos ritos jurídicos. Quer dizer, um vazamento, por exemplo, de um hacker criminoso é um crime, mas um vazamento de um hacker criminoso que busca a revelação de um outro ato ilícito é uma coisa. A revelação de um vazamento por parte de órgãos reguladores, aí no caso, o COAF, de alguma forma ligado ao Estado, que visa e que pode servir a ocultar um crime ou protelar essa decisão jurídica de um crime, me parece diante de um senso de justiça diametralmente oposto. E o jornalista não é o hacker, o jornalista reporta. Reporta, exatamente. A gente tem o caso de Watergate desde os anos 70 como exemplo. Os documentos eram todos privados, secretos e acabaram derrubando presidentes por serem reportados pelo Washington Post. Trindade, para a gente fechar nó anti-nó na justiça de um lado e do outro e ficamos nós aqui tentando decifrar esse emaranhado. O COAF não investiga, ele apenas apresenta relatórios de movimentações consideradas suspeitas que foram apresentadas pelos bancos. Então o COAF faz apenas esse relatório. E só se provocado, só se chamado a apresentar. E a maldade do ministro Dias Toffoli é que tem esse eufemismo de garantistas é que ele usa o senador Flávio Bolsonaro um pedido ali que eu acho que o presidente que o senador Flávio Bolsonaro eleito a bordo desse discurso tinha que abrir tudo facilitar a investigação e ficar logo livre. E ele usa exatamente a figura do senador Flávio Bolsonaro para uma decisão que pode acabar com a Lava Jato. era essa a nova política? Eu sei que não. Trindade, um abraço para você, obrigado pelo papo. Bom dia. Bom retorno aí. Isso aí. Vamos lá, Trindade falando com a gente diretamente de Brasília seguindo com o Morning Soul e Morning Soul é bom, né? Morning Soul. É o Morning da alma, né Vini? Vamos girar o assunto? Imaginem que esse post do apresentador Danilo Gentili postado ontem tenha causado o maior burburinho da história das mídias digitais. Pois é, causou mesmo. Vejam vocês. Vou ler aqui a frase colocada e postada pelo Danilo Gentili. Aspas. Foi bom enquanto durou o pessoal. Estou passando agora no RH do SBT para assinar minha demissão. O motivo? Postei hashtag Senado Veta Eduardo. Muito obrigado a todos pela audiência esses anos todos. Estou indo entregar currículo para fritar hambúrguer. Fecha aspas. E aí é com você, Fefito. O que esse post causou? Ah, causou uma revolução na vida do Danilo Gentili porque agora Danilo Gentili seja muito bem-vindo. Você é socialista, comunista, petralha, comedor de mortadela assim como qualquer pessoa que faria um A cor da gravata. A cor da gravata. Nunca me enganou. Essa gravata era vermelha. Tua alma é vermelha, Danilo Gentili. Brincadeira. Mas o mais curioso é que isso foi resposta a um internauta. Ele citou um seguidor e colocou isso em cima e muita gente achou que se trataria de verdade. Aliás, nesse caso preciso fazer um meia-culpa aqui. Temos muitos jornalistas novinhos de plantão de noite que esqueceram da coisa de checar que acham que fazer jornalismo é só Twitter e Instagram. Então, foram noticiando sem saber se era de fato uma piada ou não e que obviamente era uma piada como o SBT demitiria uma de suas maiores audiências em sua faixa horária e inclusive o Danilo Gentili rivaliza com a Globo em muitos dos dias. Mas agora vamos ver como o Danilo iniciou o seu programa e por que toda essa treta começou. Temos uma sonora aqui, temos um áudiozinho. Vamos ouvir. Vocês viram isso ou não? O Bolsonaro está querendo colocar o filho Eduardo como embaixador do Brasil em Washington nos Estados Unidos e o Eduardo já está até usando o boné oficial do embaixador. Está aí, ó. Make mamata greet again. Realmente os filhos do Bolsonaro estão prontos para virar embaixadores nos Estados Unidos. E eles se dariam muito bem com o Trump porque o Trump é laranja e eles têm experiência com pessoas laranjas. Agora eu confesso que eu sinto um certo conflito porque por um lado eu acho que para mim que é estranho o presidente mandar o filho ser embaixador fora do país parece nepotismo. Por outro lado é bom ter um Bolsonaro a menos para atrapalhar o governo. Então eu fico na dúvida. Gente, chegou esse dia, chegou o dia em que a gente concorda com o Danilo Gentili em tudo que ele falou. A claque aqui está se manifestando. Eu acho que o Danilo está cumprindo aquilo que ele prometeu de ser um anarquista político, de não se importar com quem está no governo e fazer críticas, fazer piadas, fazer o trabalho dele como ele sempre fez também quando o governo era outro, era o governo de esquerda. Pois é, mas quem não gostou muito dessa história toda, além dos bolsonaristas, digamos assim, que ficaram atacando ele no Twitter a madrugada inteira, foi o Eduardo Bolsonaro, que tinha feito lá um post dizendo que perto das duas seguimos aqui firmes e fortes acompanhando e votando os destaques da reforma da Previdência e tudo mais. E o Danilo Gentili citou esse tweet dizendo o seguinte, li os comens dessa postagem safada em caixa alta. Muita gente real decepcionada cobra e expressa rejeição, mas aqueles típicos ataques em onda vindo de perfis estranhos não tem. Não vejo ninguém ucranizando o privilegiado deputado por fazer a velha política corporativista. Meu Deus, o Danilo Gentili está uma fada sensata. Aí, continuando, o Eduardo Bolsonaro também respondeu a essa mensagem e disse o seguinte, bacana, falando o meu post safado e eu tenho que ficar quieto, pois se eu reagir eu serei o pissol da direita. Mas vamos lá, você prefere uma reforma de R$ 800 bilhões ou de R$ 0? Mas ele não respondeu muito sobre o caso da velha política corporativista, que é o que o Danilo Gentili levantou de lebre. O fato é que a nomeação do Eduardo Bolsonaro para embaixador dos Estados Unidos é tão bizarra que até aliados do Bolsonaro, conhecidos como Danilo Gentili, provavelmente seus companheiros de programa estão chocados. Senado veta Bolsonaro ainda vai dar muito pano para a manga. E Danilo Gentili... Continue. Continue. Eu acho que você, ao criticar esse governo, você prova aquilo que você tinha falado. Estou pagando minha língua, Danilo Gentili? Critica os dois lados, sim. Vá fundo. Ele vai mandar um coramor para você. Estou dando coramão aqui. Coramão. O atacante Birubiru, de 24 anos, do Botafogo, de Ribeirão Preto, deu um susto nos colegas durante o treino de ontem, no estádio Newton Santos. O que aconteceu, Vini? Jovem, Botafogo do Rio. Ah, do Rio, desculpa. Botafogo Carioca. Ele estava no São Paulo, foi emprestado, foi contratado, na verdade, pelo Nova Iguaçu, estava emprestado agora ao Botafogo e sofreu um grande susto, viu, Edgar? Ele caiu desacordado no gramado durante o treino lá no estádio Newton Santos, foi prontamente atendido pelos seus colegas de trabalho, a gente está até vendo o vídeo agora, para quem nos acompanha por imagens, ele sendo carregado para o vestiário, mas segundo relatos no vestiário ele sofreu um outro mal-estar, uma parada cardiorespiratória, né, Edgar? E aí teve que ser atendido lá pelo cardiologista do clube, Eduardo Saad, que inclusive foi quem já realizou um procedimento no jogador em 2017, porque ele já tinha sofrido também um mal-estar quando ele jogava na China e ele teve que passar por um procedimento de colocar um catéter no coração, né, Edgar? Mas o médico fala que não dá ainda para avaliar se tem a ver com esse histórico dele, até porque ele tinha feito exame já e estava liberado para exercer atividade física, então ele vai participar agora, ele vai fazer novos exames hoje durante o dia para saber qual é o real diagnóstico, saber o que realmente aconteceu com ele, o doutor evitou falar que reanimou o jogador no vestiário, que ele fez apenas uma massagem ali, mas que ele retomou a consciência, depois ele foi encaminhado para o hospital, a clínica São Vicente e ele já estava bem, já estava conversando normalmente e agora esses exames de hoje devem definir aí até possivelmente o futuro dele dentro de campo, né, porque apesar de pode ser que não tenha relação com a arritmia que ele teve em 2017, mas já é mais um histórico, né, Edgar, na carreira desse atleta que no São Paulo também sofreu com alguns probleminhas de gastrite, ansiedade, então já é uma recorrência aí, então ele vai precisar ser bem avaliado agora para saber o que vai acontecer com o Birubiro, pelo menos desse episódio que aconteceu ontem, ele está bem, o quadro dele está estável no momento. Certo, e espera-se que os clubes, né, esses centros de esporte onde a tecnologia é muito alta, né, clube grande, bota fogo, verifiquem mesmo as condições de seus atletas fazendo esses exames, até por, por, é um praxe, né, Vinícius, acontecer exames de rotina, né, nesses atletas, me lembrei do caso do atacante Washington, lembra? Coração de Leão, depois o menino, acho que do São Caetano, que também morreu em decorrência de um problema cardíaco, né, bom, o Eduardo Saad, o médico do clube, né, que foi quem já tinha feito esse procedimento do jogador, em 2017, disse que ele tinha feito exames recentes e que ele estava apto para exercer atividade esportiva, então esse já é um ponto, né, agora, em decorrência disso que aconteceu com ele ontem, é preciso que se façam esses novos exames hoje para saber um diagnóstico e saber como que ele vai lidar com isso agora. Falado agora, 10 horas 34 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show Bora lá, para entender a geração que está na casa dos 50 anos de idade, tem que dar moleque, como dizia um camarada amigo meu, olha só, que digam Tony Garrido e Fernando Abreu, ele com 51 anos, ela com 57, mentira. Não, não é possível. Não é mentir. Não é possível. Eu gosto de mentir, a idade, na verdade, eu tenho 25. Isso é o filtro, o filtro é aqui. O que eu mais adoro é começar uma entrevista falando desse tema tão maravilhoso, que é morrer. Que é morrer. Não, é despertar inveja nos outros, olha a inveja ambulante aqui. Deixa eu seguir aqui na minha introdução. Obrigado, musiqueria. Nos anos 80, a geração que hoje soma meio século de vida, cantou a plenos pulmões cheios de esperança os versos de tempos modernos de Lulo Santos. Naquela época, sob o balanço da música que se tornaria um clássico, vislumbrava-se um novo começo de era de gente fina, elegante e sincera com habilidade para dizer mais sim do que não. Será que esse tempo chegou? Chegará? Essa é uma das reflexões que a gente vai fazer a partir de agora com os nossos convidados que regravaram a canção exatamente para celebrar as dores e as delícias da, digamos, era dos cinquentões. É um clássico essa música, né? Olha, Fernando Abreu, Tony Garrido com a gente aqui. Sejam muito bem-vindos a esse programinha de rádio, como eu gosto de chamar carinhosamente, o nosso Morning Show. Super prazer, não preciso nem dizer que é um prazer tê-los aqui. Ainda, mas antes de mais nada, eu quero aqui falar pelo FaceTime. A gente tem aqui a participação, uma participação surpresa do cara que concebeu todo esse projeto. A gente está aqui conectado com o Luiz Calainho. Bom dia, Calainho. Tudo bem com você, meu camarada? Tudo bem com o tempo que a gente não se fala. Grande prazer estar aqui no Morning Show da Jovem Pan. Grande beijo pra Fernanda e grande beijo pro Tony. Obrigada. Olha aí, estão aqui te ouvindo. Muito bom. Acho que foi na ocasião de algum outro lançamento artístico, não sei. Mas, Calainho, vamos lá. De onde veio essa ideia? Como é que você concebeu esse projeto? Como é que você, provavelmente você também foi um cara que dançou muito nas pistas ao som do clássico Tempos Modernos, né? Como é que surgiu essa ideia de trazer essa versão nova, de reunir esses dois ícones, né? Dos anos 80 da música brasileira, o Tony e a Fernanda? Oh, muito bom. Muito bom, Edgar. Na verdade, é assim, cara. Bom, eu sou de 1966, então, completei 50 anos, aproximadamente, três anos atrás. Hoje estou com 53 anos. E estou vendo uma galera, meio mundo que eu conheço, a turma da minha geração, cara, com uma mega vitalidade, fazendo, fazendo, mudando, inclusive, gente mudando de profissão, gente tomando desafios, gente se permitindo. Eu, por exemplo, Edgar, ouvindo sair da Jovem Pan aqui no Morning Show, eu, por exemplo, fui ter meu filho com 51 anos, que é o João. Então, assim, eu comecei a ver que esse papo de 50 é maior barato e que, no final do dia, eu, pessoalmente, entendo que a melhor fase, Edgar, da minha vida é a fase que eu estou vivendo a partir dos 50. Então, a partir daí, eu comecei discutindo com os meus sócios da gravadora, na musiqueiria, a gente começou a pensar por que não dar luz a isso? Por que não realmente falar desse negócio que, no final do dia, trata-se de dar luz, né? A vitalidade, dar luz a... que esse papo de idade não tem absolutamente nada a ver. O que importa é o quanto você tem de energia, o quanto você pode fazer na tua vida, independente de qualquer idade que você tenha? A gente começou a falar, a gente começou a discutir e, literalmente, resolvemos fazer esse manifesto através de tempos modernos do nosso brilhante, né? Lulu Santos. E, evidentemente, era importante que a gente convidasse gente que tivesse esse espírito, essa cabeça, artistas com esse viés. Aí tivemos o privilégio de convidar a nossa Fernanda, já dei um grande beijo para ela, a nossa imensa Fernanda Abreu para participar, para participar, para fazer essa releitura de tempos modernos e o nosso queridíssimo Tony Garrido, que também nos conhecemos há bastante tempo, tive o privilégio de trabalhar diretamente na época de Sony Music com o Tony no Cidade Negra e o DJ Meme, o nosso queridíssimo também Meme para produzir. Então, no fundo, é isso, Edgar. É um grande manifesto para dizer o seguinte, ó, o negócio começa a ficar divertido, o negócio começa a ficar demais a partir dos 50. E é isso aí. Vamos nos permitir, Edgar. Esse é o papo. É uma defesa corporativista na qual eu me incluo. Você tem quantos anos, Edgar? Eu tenho 54, tem um a mais que você. É isso aí. É isso aí. Olha aqui os grisalhos, aqui estamos, né, ficando grisalhos, né, para não dizer já totalmente grisalhos, né. Deixa eu colocar aqui o Tony e a Fernanda no papo, eu falei aqui um pedaço da letra, é uma letra que vislumbra mesmo um futuro, né, melhor, pessoas se relacionando de uma maneira mais verdadeira, leve. Esse futuro chegou, melhorou a vida ou não? Bom, antes de mais nada, bom dia, é um prazer estar aqui na Jovem Pan, bom dia ouvintes que estão ouvindo a gente. Eu acho que esse futuro é uma busca, né, a gente não chegou nisso ainda, né, acho que a humanidade ainda não chegou nessa relação de gente fina, elegante e sincera. A gente está ainda buscando isso, com uma dificuldade, às vezes, de aceitar o outro como ele é, né, e com todas as suas diferenças e opções sexuais, opções de vida. Então, acho que a gente ainda precisa avançar bastante para a gente encarar com naturalidade as escolhas pessoais de cada um e a gente poder viver de uma maneira um pouco mais harmoniosa e pacífica aí na face da Terra, especialmente no Brasil, que é o mundinho que a gente vive aqui. E, Tony, aí, chegamos nesse futuro ou não? Bom dia, galera, bom dia, Calainho, bom dia, tá ligação direta aí nossa. Cara, eu acho que esse futuro que o Lulu preconiza é a cada dia, a cada manhã que a gente acorda, esse futuro está chegando. A gente só não sabe quando é que a gente vai atestar e vai falar assim, bom, chegou mesmo, aconteceu. Tomara que seja rápido, porque ainda temos um tempo da era humana. Na realidade, a inteligência artificial e tudo mais está tomando conta das coisas. Então, a gente tem um tempo humano para que isso aconteça ainda. Até mesmo esse tempo humano para direcionar essas escolhas artificiais que estão vindo com a inteligência artificial, que está em tudo, está aqui na rádio, está na televisão, está no teu carro, Calainho, está na nossa comunicação. Especialmente no celular, né? Está no celular. Quer dizer, a gente tem que prestar muita atenção nos códigos de ética, de conduta que a gente tem nesse relacionamento humano. Basicamente, tem um aspecto muito interessante também nessa canção, que é o prazer de estar reproduzindo acima de tudo uma grande canção. Na realidade, é uma grande canção de um mestre que virou um gênio, né? Então, temos uma responsabilidade enorme de transformar uma música que é perfeita, é um clássico perfeito. A gente tinha que tomar muito cuidado para não estragar um clássico perfeito, na realidade. Porque qualquer coisa que você mexe numa música tão especial, tão universal como é Tempos Modernos, tinha o lado da Fernanda também, tem uma relação muito carinhosa, muito verdadeira com o Lulu Santos, que é o autor da canção que a gente tem aqui fazer muito, comemorar muito a existência desse cara, desse monstro sagrado. E contemporânea, Fernanda Blitz estava sendo lançada também, quando o Lulu lançou o primeiro disco. A Blitz lançou em 82, eu acho que o Lulu já estava lançando essa música. Sim, ele tinha lançado alguma coisa do Melodo Amor, como Luiz Maurício, Pragana do Santos. Exatamente. E depois em carreira solo oficializada, com disco completo, com muita parceria com o Nelson Mota. Sim. De repente Califórnia, Bolly Bolly, nesse primeiro trabalho. Ele era cacheadinho ainda na época, imagens do Lulu jovenzinho. O Tony falou de inteligência artificial, estou até vendo uma série que fala que a gente vai virar dado no futuro, que o futuro agora as pessoas vão querer ser transhumanas, elas vão querer ser ditais. Eu já sou bem dado. É uma coisa meio louca, mas eu estou aqui pensando, não quero ficar falando de idades com vocês o tempo todo, mas é que esse papo do início me lembrou muito uma frase do Nelson Rodrigues, quando questionado que conselho ele daria aos jovens, que é envelheçam depressa. Vocês concordam com esse tipo de conselho do Nelson? Vocês acham que a gente fica melhor com a idade mesmo e que esses 50 tem sido os novos 30, a gente está curtindo de um jeito diferente? Porque assim, para mim, quando eu penso em mim jovem, na época que eu era muito jovenzinho, pessoas de 50 anos eu já penso perto do meu avô e a gente diz qualquer outra coisa, inclusive estou perto, daqui a um tempo, estou chegando aí. Mas aí, é isso, queria saber de vocês. Envelhecer faz bem? Eu vou ser sincera com vocês, eu não ligo muito para isso, não acordo de manhã pensando quantos anos eu tenho, quantos anos eu tive, ou se a minha juventude era assim, ou se a minha velhice vai ser assado. Eu realmente acordo todo dia para viver aquele dia e planejar e projetar algumas coisas para mim no futuro. Não exatamente pela idade que eu tenho, mas pela energia que você tem, pela vitalidade, pela força produtiva que você tem, pelos projetos que você quer realmente ainda fazer até os seus 100 anos, 90 anos, quem sabe com a inteligência artificial, 120, não sei se a gente precisa viver tanto também, né gente? Tá bom, né? A gente também tem um momento aqui na Terra que eu acho que está ok. Se salvarem no HD, você vive para sempre, você vira dado eterno. Não precisa, né? Essa ilusão, né? A não ser que você queira ser um vampiro, aí também é uma. Na real, é uma pergunta, você fez a pergunta que eu acho mais difícil que eu já ouvi em todos os lugares de rádio que eu já fui no mundo, que é essa pergunta de envelhecer, né? O grande barato é envelhecer? Eu acho que é. Eu acho que o grande barato é você... Cara, é um recorde. Até porque a gente não tem escolha, né? Até porque a outra opção é morrer, né? Não, não, mas é um recorde. Acho que é assim, quanto mais dias você estiver aqui, mais vitorioso você é. O grande barato da vida é sobreviver, é estar aqui no dia seguinte, é estar aqui amanhã. A nossa luta é por isso. Então, eu particularmente vivo hoje e o meu futuro é amanhã de manhã. E é isso que a gente está falando. Quando estamos aqui discutindo e debatendo o tema central de tempos modernos e pela fala de vocês, a gente não está dizendo nada mais do que aquele velho, até jargão espiritualista que veio de vários gurus, né? Que vem principalmente do budismo. Vamos viver o aqui e agora. Esse é o melhor momento de nossas vidas. É claro que a gente pensa um pouquinho, eu acho, no futuro no sentido de você ter um aqui agora mais saudável, que você vai poder projetar um pouco mais de saúde para o futuro, né? Porque também é bacana você chegar na velhice saudável, né? Com a cabeça boa, com o corpo bom, com uma... E aí isso aí eu acho que tem a ver com o hoje, com o que você vai fazer hoje. Eu tenho lá uma pergunta, inclusive, sobre o que fala, né? Os tempos modernos, né? Para mim, o meu trecho preferido da letra é quando vocês dizem que as pessoas com habilidade para dizer mais sim do que não. Uma das minhas frases preferidas é de uma educadora, da Tânia Zaguri, que ela falava assim, diga sim sempre que possível e não sempre que necessário. Então, uma pessoa mais aberta para as possibilidades que são apresentadas pela vida. Você acha que essa habilidade para dizer mais sim do que não é um sintoma da maturidade dos 50 anos? Cara, eu acho que você dizer sim é você ficar aberto e disposto à coletividade, a fazer o circuito andar, a fazer as coisas andarem. A onda não para nunca quando você diz sim de um jeito ou de outro. Eu acho que todo o ser humano nasceu para ser amado, para ser querido, para dizer sim, para ouvir sim, para dizer sim para o outro. É assim que o negócio flui. Agora, voltando a falar um pouquinho dessa coisa que a Fernanda falou da força, né? O barato, eu acho que finalmente encontro o lugar certo de falar a palavra vitalidade, é acordar amanhã bem. Sim. É conseguir acordar amanhã feliz, acordar amanhã. Todo dia o sol nasce, todo dia você vai acordar, sabe, contando, tendo a certeza que isso vai acontecer. Tenho mais um dia para batalhar, para ser feliz, para dizer sim. É mais um dia, não é menos um. É, exatamente. É mais um dia para a gente se divertir, ser feliz para caramba. Dizer sim é fundamental, cara. Eu acho que vocês dizem, não são mais tristes o tempo todo. Queria perguntar para o Tony e para a Fernanda, mas também aproveitando que a gente está ainda com a presença aqui do Calainho, falando mais da parte musical em si, porque o Tony ressaltou essa importância da letra de tempos modernos, que é uma letra que atravessou gerações e é um clássico a ponto de vocês estarem hoje prestando uma homenagem. E hoje, cada vez mais, nós estamos vendo um fenômeno que é de músicas que têm um estouro e acabam sumindo. As pessoas, em dois, três meses, acabam esquecendo delas já. Vocês têm essa avaliação também? E essas músicas como tempos modernos, tantos outros clássicos dos anos 80 que a gente lembra até hoje? É, eu acho assim, tem uma coisa muito linda na música que é, primeiro, eu acho que ela é universal, independente da língua, né? Eu acho que a música tem essa mistura que é da poesia, da harmonia, do ritmo, da melodia, que você tem uma certa magia quando você cria uma música e ela consegue se tornar um clássico porque comunica com muita gente em muitas épocas diferentes para muitas gerações diferentes, né? Eu acho que é o caso dos tempos modernos. Quando o Tony estava falando de acordar de manhã e poder dizer sim para os outros, para você mesmo, isso é uma coisa também que é importante dizer para um menino de 14 anos, de 13 anos, que às vezes, né, está passando por mil problemas ou de depressão ou de problemas na escola ou de bullying ou de estudo ou de trabalho ou de em casa. Então, isso também, eu acho que é uma postura humana, assim, de você conseguir dizer mais esse sim. Quanto à música, eu acho assim, eu acho que tem, a gente também já teve alguns momentos no passado, tanto nas 80, 90, 2000, de músicas também que vieram, estouraram e também se perderam. Eu acho que o que transforma a música num clássico é realmente o poder dela, de comunicação, dessa abrangência em relação à idade ou às gerações ou a tempos e tanto que essa música Tempos Modernos, essa letra, ela podia ter sido escrita hoje. A gente está vivendo exatamente um momento de polarização, das pessoas fechadas, das pessoas não querendo dialogar, elas já entram no papo com a mente feita, não quer mudar de opinião, não quer mudar de ideia, não quer dar um sim para o outro, então eu acho que essa letra hoje, ela cabe perfeitamente em 2019. Duas coisas que, completando o que a Fernanda fala, é o seguinte, eu fui, uma curiosidade, Edgar e galera, quando a gente, uma pergunta que tem, que é, como é que essa música bateu para mim quando eu tinha 14 anos, quando eu vi ela sendo feita? Ela me chapou, eu fiquei muito impressionado com aquilo, e eu lembro que essa música durante a minha vida inteira, ela virou tema de escola, tema de faculdade, todos os lugares, tema entre os amigos, a gente estava sempre estudando, decupando essa música, as frases da música, porque tem frases muito importantes e tal. Eu fui gravar hoje agora a música, 35 anos depois, é igualzinho, bate da mesma forma para mim quando eu tinha os 15 anos de idade. Tem a ver com o retrato de época? Os anos 80 foram melhores para produzir músicas icônicas, na verdade? Porque eu estou pensando que nos anos 90 a gente se lembra de muitos fenômenos populares, mas esses fenômenos populares foram muito famosos naquele momento e não perduraram hoje como clássicos necessariamente. Mas nos anos 80 você para para pensar, você tem Cazusa falando do Museu de Grandes Novidades, você tem Lulu Santos falando da vida mais clara e cheia de satisfação, inclusive, a gente tem grandes frases. Pois é, a gente tem a Blitz falando de Você Não Soube Me Amar. Eu discordo, acho que os anos 90 foram incríveis, a gente teve Chico Sainz na São Zumbi, Você Conviu 40 Graus. É, Fernando Abreu, teve Carlinhos Brown, Lenine, muita gente, Rapa, Planet Ramp, Cidade Negra, D2, Cidade Negra, a gente tem uma galera aí que está até hoje muito ativa, fazendo show direto, toda semana, com um super público, se renovando, acho que ainda estão falando um assunto que uma juventude quer ouvir, eu mesmo me surpreendi com o disco que eu lancei o Amor Geral, dois anos atrás, como o meu público se renovou, porque são assuntos que tocaram a eles também, então eu acho que tem sim, em cada década, você tem artistas que ficaram icônicos e músicas que ficaram clássicas, mas você tem também nos 90, tem nos 2000, é que hoje, nesse momento, eu acho que está muito, a velocidade cada vez mais rápida de tudo, então, e a internet também, acho que serviu para isso, que a gente estava falando ontem, que tem um amigo meu que fala, se lembra que Nostradamus falou que o mundo ia acabar no ano 2000, e ele fala, acabou, aquele mundo acabou, agora é outro mundo, dentro desse conceito, em cima dessa questão do outro mundo, vou contar aqui, que ela ainda deve estar na área, uma coisa que a minha filha passou para mim, outro dia a gente estava sentado todo mundo junto e eu perguntei para elas, filha, e aí, qual a música da sua vida? Eu tenho uma de 23 e uma de 16, a de 23 chegou para mim e falou assim, ah pai, você não sabe? Aí cantou, amor da minha vida, até porque ela na hora de dormir, quando era pequena, eu pegava, ela botava no carro, dava umas voltas na lagoa, cantando essa música para ela enquanto ela estava atrás, na amor da minha vida, quando ela acabava a segunda volta e ela já estava dormindo, ficou a música da vida dela, a de 16 chegou e falou assim, como assim pai? Na música da sua vida, música da minha vida pai? Para ela não existe a música da vida, porque cada música para ela leva três meses, dois meses, e já mudou. Deixa eu pegar, aproveitando o Calainho, a gente está fechando esse bloco aqui, mas eu quero ouvir o Calainho ainda a respeito, a gente falou dessa parte da música, a habilidade para dizer mais sim do que não, como você como um produtor cultural, um cara que está envolvido com a produção da cultura no Brasil, vê essa situação onde o não parece prevalecer, tivemos uma eleição, que foi uma eleição da negação, muito fortemente marcada pela negação, como é que é, Calainho, que você observa esse momento frente a esse verso da canção clássica que está sendo relembrada aqui e refeita pela Fernanda e pelo Tony? É curioso, né, Edgar, porque no final do dia, os meios digitais, e adorei essa observação da Fernanda, desse amigo dela, que a Fernanda reproduz aqui, da história de Nostradamus, o mundo acabou em 2000, de fato acabou, porque a gente vive em um outro mundo, quer dizer, por um lado, eu acho que a gente tem um momento de um imenso sim, que é a oportunidade, através dos meios digitais, das pessoas se expressarem, inclusive do seu ponto de vista da arte, hoje você produz uma música, um artista que está começando, produz uma música, faz um videoclipe, posta no YouTube dele, e ele lança o produto dele, no meu tempo, quando era um diretor de marketing da Sony Music, quando foi vice-presidente da companhia, imagina, um artista não tinha a menor liberdade para operar e para se autopromover, para se autolançar, ele necessariamente tinha que passar por uma gravadora. Hoje, portanto, eu vejo, através dos meios digitais, isso de uma forma muito mais rica, você tem um território muito mais abrangente, uma possibilidade muito maior, e portanto você conhece muito mais gente do que você tinha a oportunidade de conhecer, e aí estou falando dos novos artistas, lá nos anos 90, quando eu fui, de novo aqui, um executivo. Então isso, por um lado, eu acho que você tem um espaço maior para o sim artístico, sobretudo na música. Por outro lado, é isso que você acabou de mencionar, infelizmente tem um monte de não rolando, e a gente precisa quebrar isso, e a melhor maneira de quebrar isso, Edgar, não babou? É através da música, é através da arte. A gente precisa definitivamente de uma sim no nosso país. Boa. Ô, Calainho, vou te liberar, a gente vai... Legal, Edgar. Um break aqui, foi um prazer falar com você, viu? Um beijo, Calainho. Prazer foi todo meu, beijo, Fernanda, beijo, Tony, beijo aos ouvintes da Jovem Pan, turma toda do Morning Show. Grande beijo. Valeu. Agora, a gente volta já, daqui a pouquinho, nesse papo bacana com a Fernanda Abreu, o Tony Garrido aqui com a gente, falando sobre o lançamento, sobre o relançamento de tempos modernos, clássico de Lulu Santos. A gente tem que falar do Memê, né? Claro, claro. O capítulo do Memê. Vamos colocar ele nesse papo aí. Agora, 11 horas, dois minutos, horário de Brasília. Seguindo com o Morning Show dessa quarta-feira, meio de semana, estrelado aqui no programa, recebendo o Fernando Abreu, Tony Garrido, eles que estão relançando o Tempos Modernos, clássico do Lulu Santos. Vamos falar do Memê daqui a pouco, sim, mas eu tenho que convocar aqui o Fefito para saber como é que está a nossa hashtag EuCinquentão, hein, Fefito? Olha, a nossa hashtag EuCinquentão está cheia de depoimentos muito amorosos de pessoas que chegaram em 50 e estão dando muito exemplo de vida. Por mim, eu passaria a próxima meia hora lendo os tweets porque vocês arrasaram hoje, mas eu selecionei quatro. Só amor, só amor. Só amor. Inclusive, esse primeiro, o objetivo. Porra, olha lá. Chegar aos 50 com essa cutis. Temos a foto do Edgar aí. Pegaram um frame meu meio esquisito. Desafio. Agrotóxicos, guarda-chuvas e liquidificadores. Verdade. Acho que passaram essa foto naquele aplicativo lá, Edgar. Passaram? Não. Na verdade, eu tenho 18 anos. Edgar é o nosso pão do Morning Show. Próxima. Vânia Martins. Eu 50 e 50 e já pertinho do 51. Meio século com os tombos arranhões, mas estou firme e forte. Você mandou uma foto muito fofa no coraçãozinho. Boa. Próximo. Luiz Gonzaga Filho. Espero, sinceramente, que os 50 sejam os novos 20 ou 30 porque no próximo ano terei 35 e vou tentar cursar uma outra faculdade porque me frustrei com minha profissão. Sou advogado. Queria fazer jornalismo, mas vou fazer letras. Espero estar realizado quando chegar aos 50. Ou tentam a terceira faculdade. Foi o que o Calarinho falou para a gente aqui, do amigo dele, né? Com 50, entrei no curso e no direito e no jornalismo tem mais notícias. Pois é. Não vai para o jornalismo, vai para as letras. Vai para as letras mesmo. Vai ser nosso novo machado. Está tudo certo. Por fim, Raquel Linda. Eu 50 estarei tinindo. Tenho 6 anos alternando entre musculação, natação, zumba, hidroginástica, cloreto de magnésio e colágeno. Quero continuar serelepe como sempre e hoje estou anotando essa receita, Raquel. Muito bom, Raquel. Serelepe é 50, né? Serelepe. Serelepe. É, bem giro, 50. Agora pelo WhatsApp também as pessoas refletindo sobre os 50. Vamos ouvir o que os nossos ouvintes mandaram aqui, nossos espectadores. A bacana do Morning Show. Olha lá, bom dia. Aqui é Glauco Pericê, de Uberaba, Minas Gerais. Com relação à fase dos 50 anos. Todo mundo sabe que quando chega nessa fase a gente entra na era do condor, né? Condor no braço, condor na perna, condor pra todo lado. Agora tá, a moda é tirar foto mais velho. Eu resolvi não fazer isso porque senão o pessoal vai começar a me perguntar quanto que é o preço do maracujá. Um abraço pra vocês, boa quarta-feira. Bom dia, galera do Morning Show. Um grande abraço pra vocês. Buda de Catanduva, São Paulo. Eu tive o grande prazer de ser DJ da boate dos anos 80. Sou um cinquentão realizado, feliz. Grande abraço. Pois é. Meu 50 tá chegando. Os anos 80 ficaram pra trás há muito tempo. Mas foi uma época muito boa. Época de dançar música lenta, época de guitarra Michael Jackson. Bailinho, né? Época de matar a aula, andar em cima do motor da Brasília, viajar sem cinto de segurança. Era uma época muito boa. Mas ficou pra trás. E tenho certeza que quem viveu essa época sabe que foi especial. Valeu, Morning Show. Meu nome é Geraldo, sou aqui de Foz do Iguaçu, Paraná. Tá aí, fala, Toninho. Achei que ele fosse me andar com Hoje é dia da maldade. Que bom que a gente usa cinto de segurança agora, né, gente? Pelo amor, usem o cinto. Digamos que agora é obrigatório, né? Dói no bolso se não usar. Gente, olha aqui, ó. Vamos ouvir um trechinho, olha aqui, ó. Introdução de... Tempos modernos. Clássico do Lulu Santos com a Fernanda. E com o Tony na segunda voz aí nessa introdução, olha aí, ó. Nossa, foi bem, você descobriu isso, ó. Segunda voz. Viu, Memê, não falei? Olha lá. Viu? E Memê que produziu. Parceiro das antigas também, de vários outros trabalhos, né? Sim, Memê eu conheço desde 1990, que ele participou do meu primeiro disco. E é um cara que tem muita experiência. Porque além de DJ, né, ele começou... Ele fez muitos trabalhos como produtor musical mesmo, né? Fez discos do Lulu, inclusive. É muito próximo do Lulu. Então, acho que ele teve o maior desafio, assim, musical, né? Porque ele, inclusive, como o Tony mesmo comentou, ele tinha acabado de ter feito um remix dessa música pro Lulu. Pro Lulu, é, eu lembrei dele. De House e tal. Sim. E aí ele tinha que novamente recriar, né, uma base musical legal pra gente poder trazer aí nossas vozes pra essa interpretação. E o Lulu, ele é meio crica também, né? Mas ele curtiu. Ele curtiu? Curtiu. Qual foi a reação dele? Ah, eu acho que ele curtiu especialmente porque também Tony, eu e Memê, eu acho que tem uma proximidade aí. Tamo em casa. É, tem bem um tamo em casa. Mas eu acho que ele curtiu. Ele gosta do trabalho do Memê também. O Lulu tá apaixonado, né, gente? O Lulu não vê problema em mais nada. Tá na nuvem agora, tá feliz. E o Lulu tem essa coisa mesmo, assim, ele sabe dizer, sim, ele sabe dizer, pô, gostei muito do teu trabalho, gostei muito, pô, que som bacana. Ele liga pra uma pessoa quando ele gosta muito de ouvir do som que a pessoa fez. Sim. Pessoalmente falando, o Memê é muito importante nessa virada aí porque ele tem muita intimidade musical com o Lulu, conhece muito do Lulu. Então, tanto eu quanto o Fernando, a gente tinha uma certeza de que tava na mão de uma pessoa certa recriar uma obra do Lulu. Memê, a Fernanda conheceu nos anos 90 com a Blitz, fazendo já as coisas ali. Eu conheci o Memê em 82, 83, a gente estudava juntos na mesma escola, cara, assim, quinta série, sexta série, escola pública no Rio de Janeiro. O Memê já era um ser estranho, ele já era um ser diferenciado. Ele ficava, a gente tinha assim, 11 anos de idade e ficava na hora do recreio. Ele se isolava no mundo sonoro. Cara, enquanto eu tava jogando bola, pegando a mochila de alguém, jogando na cesta de basquete, tirando o tênis de alguém, jogando no córrego e tal, o Memê tava ali parado, sentado, encostado no recreio, com um fone gigante, que a gente falava assim, que porcaria de maluco é esse? Aí quando você chegava perto dele pra ouvir que música que ele tava ouvindo, era uma música que ninguém entendia nada, ninguém sabia o que era aquilo. Ele já era um cara que gostava de house, que gostava de música moderna, que gostava de música contemporânea. E já era um DJ ali com 11, 12 anos de idade. Ele é um bicho praquilo, ele nasceu praquilo. Então assim, muita segurança pra gente trabalhar com o Memê, né? Porque todo mundo já conhecia e também porque ele já tinha essa proximidade de ser produtor do Lulu. Como é que é pra vocês essa mudança de paradigma, né? Vocês são de uma geração que surgiu dentro de um meio muito estabelecido, né? De gravadora, de processo de lançamento, de divulgação desse trabalho. Como é que é pra vocês hoje? Como é que vocês estão lidando com isso? Já deu pra assimilar o novo modelo de distribuição de música? Da própria produção em si? Como é que vocês estão vendo isso? É, eu... Exatamente como você falou, né? Era muito... Era muito padronizado, né? Você entrava numa gravadora, gravava um disco... A coisa parece que ia, né? Aí tinha a divulgação, aí você fazia os programas, fazia a turnê, era tudo meio já padronizado. E quando veio a internet, que eu acho que teve uma democratização muito maior, né? Muito mais gente pôde gravar nos seus estúdios caseiros, não precisava ter um contrato com uma gravadora e ao mesmo tempo divulgar seu próprio trabalho na internet. Sim. E as redes sociais também são importantes, né? É uma relação que você tem muito mais próxima com o público. Você começa a divulgar muito mais coisa através desse meio da rede social do que dos meios tradicionais. Mas eu acho que em termos de equilíbrio das relações do modelo de negócio pra gente que vive de música, eu ainda acho desequilibrado, né? A relação comercial de plataformas digitais com o criador de conteúdo, o autor, o intérprete e o artista. Ainda acho que a gente ainda tá no meio do caminho pra chegar aí numa situação um pouco mais justa. Acho ruim, por exemplo, também a galera hoje que escuta muita música, nunca se escutou tanta música, ter tão pouca informação sobre a produção musical. Quem tocou, quem arranjou, quem mixou, quem masterizou, quem fez a capa, quem era fotógrafo. Sim. Isso tudo, a estética musical também tem a ver com a estética, né? De programação visual e de tudo, dos músicos, a sua turma. Quem tá tocando, quem não tá tocando, quem é o DJ, de quem é o beat e tal. Isso aí é uma coisa que eu sinto falta. Fernanda, você tá falando de um ponto. Pra quem se interessa por música, sentia falta mesmo. Essas plataformas digitais de distribuição, sei lá, Deezer, Spotify e tal. Mas tem que se fazer a justiça aqui ao trabalho do Jay-Z com o Tidal. Porque o Tidal é uma plataforma que vem com a ficha técnica. Você tem um texto, uma resenha sobre o álbum que você tá ouvindo. E isso é muito importante. Talvez porque foi criada por um cara de música, né? Exato, exato. Do mercado da música. Exato. Gente, o nosso tempo, infelizmente, chega ao fim. Eu preciso saber de projetos. Além da música, do trabalho em cima de tempos modernos, nessa releitura que vocês estão fazendo. Alguma coisa que a gente deva saber? Sim, sim. Eu tô terminando agora a turnê do Amor Geral, né? Em dezembro, porque ano que vem eu faço 30 anos de carreira solo, tirando a Blitz, né? Comecei em 1990. Vou fazer muitos projetos, né? Alguns CDs com remix, com novos talentos. Vou fazer uma turnê nova, né? Pra comemorar esses 30 anos. Afinal, a gente tem que comemorar, né? Uma conquista, ter 30 anos de carreira no Brasil. E continuo com os shows. Esse fim de semana agora eu tenho em Teresópolis, do dia 21. Depois faço aqui em São Paulo o Sesc 24 de Maio, dia 28 e 29 de Agosto. Depois faço, dia 20 de Setembro, o Sesc Osasco. Depois faço Brasília e faço Rock in Rio, né? Um palco Sunset, uma participação que eu vou fazer com a funk orquestra Ludmilla e o Buchecha. Contando um pouco desses 35 anos do funk carioca. E por aí vai. Boa. Eu, como eu te falei, meu dia, meu futuro é amanhã. E amanhã eu tô só tempos modernos, caraímpicos modernos. E 50 e juventude, vitalidade e vamos nessa. Você ia ressurgir com a banda Belp. É, não, mas isso... Você lembra da banda Belp, claro. Depois de amanhã, aí talvez eu conheça isso. Acabou de ser apresentador também. Só toca top. Não, tem cidade, tem lançamento de cidade, tem um montão de coisa. Mas assim, de verdade, não dá pra galera guardar tanta informação. Então hoje eu vou ficar só aqui com tempos modernos. Um abraço, querido, que eu te amo. A gente se encontrava tantos anos juntos, né? Pode crer. Obrigado. Que prazer te rever. Muito bom. Fernanda, obrigado. Obrigada, a galera toda do Morning Show. Obrigada, Jovem Pan e ouvinte. Massa. Entra lá, entra lá. Tem a nossa hashtag todos, assim. É, Fernanda abriu real. Isso. Mesmo no mundo virtual surreal. Tônia Garri do Oficial. Boa. Oficial do tempos modernos, claro. E vamos nessa. Vamos nessa. Ouvindo um pouquinho o som aqui. Obrigado, queridos. Boa, Daniel. Vamos, Jovem Pan e ouvinte show. Não sei porquê, eu gosto desses papos, viu? Tô vendo o Morning. E a sua cara, né, velho? Gosto da pena. É, do seu tempo também, mesmo. Esse sonho. O meu já passou. É, mas você chegou a curtir também, vai. Olha aqui, vamos falar aqui, seguindo no Morning, reta final do programa, integrantes de Movimento Sem Teto em São Paulo estão sendo acusados de extorsão. Essa história envolve o PCC e militantes do Partido dos Trabalhadores. Vamos lá, Vini, para os detalhes. É isso, Edgar. E as investigações começaram a partir daquele incêndio que ocorreu naquele edifício Wilson Files de Almeida, no centro de São Paulo. O Ministério Público arrolou ali algumas testemunhas. E aí o promotor, o Cássio Roberto Concerino, agora já denunciou 19 integrantes desses movimentos sem teto de São Paulo, sendo acusados aí de crimes de extorsão e as penas podem chegar até de 4 a 10 anos de prisão. Então, segundo esse promotor, Edgar, a prática era fazer uma espécie de ameaça mesmo para que esses moradores desses condomínios pagassem lá uma taxa, como se fosse um aluguel, e caso eles não pagassem essa taxa, eles eram ameaçados a serem despejados até mediante a violência física, e isso tinha ali também uma ligação com o PCC, que ajudavam eles nesse sentido de fazer a ameaça. E também existia ali uma ameaça para que eles votassem em políticos do PT nas eleições. Então, tudo isso foi denunciado aí por esse promotor. A denúncia diz o seguinte, olha, além do irrito pagamento de aluguel mensal, eram obrigadas a adimplir o rateio da manutenção dos edifícios sem qualquer planilha de custos que justificasse o aporte a maior sendo certo que os imóveis se mostravam sem quaisquer condições de infraestrutura hidráulica, elétrica, de segurança, de habitabilidade com ligações clandestinas de luz, o famoso gato, e de água. E que também eles eram forçados a votar em integrantes do PT, mudar o título eleitoral para o centro de São Paulo, participar de invasões a novos prédios e, por fim, participar de atos em apoio ao ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma. Então, a coluna, a denúncia aí também mostra um pouco aí de alguns enriquecimentos ilícitos de alguns desses líderes, tem algumas interceptações telefônicas também que endossam aí essa denúncia que foi apresentada e agora o caso vai ser investigado aí no âmbito dessas 16, dessas 19 pessoas, né, Digar? O promotor até faz questão de dizer que ele não quer criminalizar os movimentos sem teto e sim os responsáveis por essas arbitrariedades. É, que a investigação o revele mesmo, né, porque criminoso não escolhe lugar, ele vai onde tem uma brecha onde ele possa atuar, vi de policial expulso da corporação, que integra a milícia e compõe quadros da política, vi de integrantes criminosos, né, os criminosos do PCC que se infiltram também em legendas, onde eles encontram espaço e eles vão atuando. A gente não pode tapar os olhos para o verdadeiro problema aqui, né, porque a gente já tinha comprovado, usando como fonte o levantamento do jornal O Globo, que o partido predileto dos bandidos era o PT e o candidato preferido do crime era o Haddad, que teve 82% dos votos dos presos no segundo turno. Só que aqui a gente está falando de associação criminosa do PT com o PCC, o primeiro comando da capital, para coagir e extorquir uma população em situação de vulnerabilidade, que é justamente aquela que a esquerda diz defender. Isso daí é importantíssimo. Eles operavam como máfia, né, um poder paralelo que cobra aluguéis, taxas e fidelidade ideológico partidária. É importante destacar esse trecho que mostra o modus operandi da organização criminosa. Os moradores eram compelidos a votar em integrantes do PT, mudar o título eleitoral para o centro de São Paulo, participar de invasões a novos prédios e, por fim, participar de atos em apoio ao ex-presidente Lula e ao ex-presidente Dilma. Cometi o mesmo erro. E olha só, a denúncia é muito robusta do Ministério Paulista. São mais de 30 páginas, 19 denunciados, né, e entre elas as lideranças dos ditos movimentos sociais e movimentos populares, porque não são populares, porque não tem representatividade nenhuma e não são sociais, porque são criminosos, né, e aqui vem o ponto mais importante. Aliás, falando sobre isso, né, que é o da política identitária, né, aquela prática de dividir a sociedade em rótulos e você usa esses grupos sociais como massa de manobra para chegar ao poder. Não é à toa que o professor Augusto Nunes se refere a uma dessas lideranças, né, desses supostos movimentos sociais como, abre aspas, gigolode sem teto, no sentido de que essas lideranças, elas exploram politicamente, né, e ao que tudo indica economicamente, essa demografia, né. Então, esse é o principal aspecto dessa notícia, né, essa fusão entre crime organizado, partido político para tirar proveito eleitoral. Isso aí, bom, reta final, o programa vai ficando por aqui, a gente retoma amanhã na programação da Pan, a partir das 10 da manhã. Fefito, como é que estamos na hashtag, temos vencedor ou não? Hoje não, hoje não. Você vai falar com os seus... Vou acumular para amanhã, eu vou brincar de mega cena. Falado. E assim a gente termina mais uma edição do Morning, agradecendo o prestígio de sua audiência. Amanhã a gente se vê, a partir das 10. Mas cuidem-se, hein! Morning Show! Morning Show!